oi pessoal hoje é um vídeo muito especial aqui no nosso canal meu netinho negro tá fazendo cinco aninhos hoje e o dia hoje vai ser dele vai ter brincadeira vai ter muita coisa boa aí eu vou mostrar passo a passo um pouquinho de cada coisa pra vocês fala vovó uma coisa pro pessoal hoje ele manda então gente vamos lá ver um pouquinho de cada passo dessa festinha de nícola pessoal vai chegar a primeira parte aqui da festa de nícola estamos no centro da cidade que vai ter uma festinha lá que o pessoal organiza todo mês e a gente vai aproveitar essa festinha lá com o palhaço para nícola se divertir a todo mundo aqui a mãe de nícola é ele até era ilene a tia de nícolas o tio de nícolas aqui daniel meu esposo e eu vamos lá a gente que lugar lindo é o céu lindo que tá hoje maravilhoso aqui é o centro da nossa cidade bem jardim aqui é o rio cachoeira de encheu gente aqui é aquele enchente mas graças a Deus ó é maravilhoso ó minha cidade é linda demais e lá na frente vai ser a brincadeira das crianças aproveitar levar nícolas para brincar e aí e aí Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa